Vamos lá, Polícia Rodoviária Federal, é isso? Recupera celulares roubados em... Em Iguaçu? É do Fábio Inocente e do... Mas prende gente, né? Mas prende gente. Deu cana, deu cana da matéria. A matéria do Inocente com o... Nelson Moraes. A Polícia Rodoviária Federal prendeu três homens que retornavam de uma festa eletrônica no município de São João Batista, na Grande Florianópolis, onde no local acabaram furtando 12 aparelhos celulares. Rui Leonardo de Melo, Wagner Cassiano dos Santos e Enio de Oliveira Silva estavam em um veículo Fiat Línea quando foram abordados pelos policiais rodoviários na BR-101, no município de Iguaçu. Durante uma abordagem de rotina, o motorista quase que tentou fugir, não obedeceu a princípio à ordem de parada, mas foi cercado. Nesse mesmo momento, dois celulares foram arremessados pela janela. Depois, em uma vistoria pessoal e no veículo, foram encontrados um total de 12 celulares, sendo que dois desses aparelhos estavam dentro da cueca de um dos envolvidos. Inclusive, em um dos celulares, você encontrará a foto dos aparelhos que foram furtados, né? Um aparelho que estava sendo usado pessoalmente por uns envolvidos já era aparelho de produto de furto-roubo. Ele estava com o e-mail bloqueado, de alguma forma eles conseguiram desbloquear e usar esse aparelho, e dentro havia uma mensagem, uma foto, mandada para outra pessoa, já comemorando o resultado do furto nessa casa noturna. Existe uma situação também de que as pessoas que compram esses aparelhos aí de forma duvidosa também estão ajudando a praticar o crime, né? Indiretamente. A intenção dessas três pessoas era vender esses aparelhos no comércio aqui da Grande Florianópolis. E quem compra esse tipo de aparelho também comete um crime, crime de receptação, ajuda a fortalecer esse tipo de bandido. Muito bem, foram para a Festa Reve, batendo a mão em todo mundo lá e saíram carregados de celulares. Caralho, o pessoal estava na Festa Reve muito doido, até hoje não senti foto. Pode botar para dentro.